Cantigas de Oiá Vamos aprender essa cantiga para o Oiá e sua tradição? Essa cantiga a maioria conhece ou já deve ter escutado em alguma rede social E você sabia que essa cantiga aqui, olha Ela tem um grande significado, pois ela significa que para os olhos dos não iniciados Eles não conhecem os segredos encobertos pela folha de Mariô Ou seja, os não iniciados não sabem do segredo que abaixo da folha do Mariô esconde os fundamentos de culto Quem não é iniciado, quem não passou pelos ritos não entende o que está abaixo da folha de Mariô Em outra cantiga Oiá coro, coro Oiá coro, coro Oiá ressoou, ressoou Ela Oiá é uma borboleta Uma borboleta Deusa dos ventos que sopram sobre os filhos Deusa dos ventos Deusa dos ventos Oiá coro, coro Oiá coro, coro Oiá coro, coro Odi, laba, laba Laba, ol Odi, laba, laba, laba Odi, laba, laba Olo a fefe Então pra quem não sabe, laba, laba, borboleta Oiá se transforma numa borboleta Outra cantiga Oiá titi, oiá titi, oiá titi, oiá Oiá titi, oiá balé, oiá titi, aia ba Oiá é rápida, como o vento Oiá varre rapidamente a terra Senhora respeitável Oiá titi, oiá titi, oiá titi, oiá Oiá titi, oiá balé, oiá titi, aia ba... Olha essa Oiá titi, oiá titi, oiá titi, aia ba... Morte vai embora suavemente quando o sacerdote de Egungun cumprimenta Oiá. Gostou dessas cantigas de Oiá? Tem alguém de Oiá aqui? Deixa nos comentários, compartilha, curta e me siga para você aprender sempre um pouco mais comigo. Até logo!